Eu nunca fiz questão de estar aqui, muito menos participar E ainda acho que o meu cotidiano vai me largar Um dia eu vou morrer, um dia eu chego lá E eu sei que o piloto automático vai me levar Eu devia sorrir mais, abraçar meus pais, viajar o mundo e socializar Nunca reclamar, só agradecer, tudo que vier eu fiz por perecer Eu devia sorrir mais, abraçar meus pais, viajar o mundo e socializar Nunca reclamar, só agradecer, fácil de falar, difícil fazer Quase toda vez que eu vou dormir, não consigo relaxar Até parece que meus travesseiros pesam uma tonelada Eu devia sorrir mais, abraçar meus pais, viajar o mundo e socializar Nunca reclamar, só agradecer, tudo que vier eu fiz por perecer Eu devia sorrir mais, abraçar meus pais, viajar o mundo e socializar Nunca reclamar, só agradecer, fácil de falar, difícil fazer Eu devia sorrir mais, abraçar meus pais, viajar o mundo e socializar Nunca reclamar, só agradecer, fácil de falar, difícil fazer Eu nunca fiz questão de existir Não queria incomodar Um dia eu acho um jeito de aparecer E você notar Você notar Você notar Quemava 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 Ou